Fala galera Vascaína, eu sou Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo em dia de jogo, hoje é dia de aflição, hoje é dia de ansiedade, hoje é dia de estresse, o Vasco estará em campo para encarar o Cuiabá e fechar a 11ª rodada. Antes de trazer notícias a respeito do jogo, eu vou pedir para você deixar o joinha e se inscrever no canal, dar essa força aí, quero falar também da minha parceira, 1xbet, é patrocinadora do canal Vascaína Cerrado, e trazer esse jogo como destaque. Vasco e Cuiabá estão pagando 2,13 na vitória do Vasco, 3,24 no empate, 3,62 na vitória do Cuiabá, por incrível que pareça, o Vasco é ligeiro favorito nessa partida aí, o link está aqui, o primeiro comentário fixado, quer me dar uma força, vai lá e faz o cadastro no xbet, você já me ajudou. O código promocional é do Cerrado, você vai colocar na janelinha lá e confirmar. Beleza? Aquele que quiser fazer uma fézinha, o primeiro depósito ou o Pix, que você fizer no valor de até 1.200 reais, a um xbet dobra em bônus para você usar no site, na plataforma, a um xbet é parceira do canal Vascaína Cerrado em 2023. Bom, o Vasco que precisa se ajudar, olha para a 11ª rodada e vê que foi ajudado. Aliás, o time que venceu hoje, o Vasco e o Cuiabá, vai ser o time que vai se dar bem na rodada, porque na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, todos os times perderam. O Urubu venceu o Santos, o Santos, acho que é décimo jogo sem vitória, mais uma vez na Vila Belmiro, agora com o portão fechado, tomou de 3x2. O Fluminense venceu o Bahia jogando com um jogador a menos. O Atlético Paranaense bateu o Corinthians com o gol do Vitor Roque, 1x0. O Goiás tomou porrada do Bragantino, 2x0. O Divirada, o Internacional, venceu o América lá em Minas Gerais, 2x1. O Curitiba foi goleado pelo Grêmio, tomou 5x1 do Grêmio. E, como eu falei, esses times, se você pegar ali do Santos para baixo, todos perderam. Quem vencer vai ser o único time, quem vencer no jogo de hoje, o único time dessa parte de baixo do Campeonato Brasileiro que venceu na rodada. O Santos é décimo terceiro, tem 13 pontos. O Bahia, décimo segundo, tem décimo quarto, tem 12 pontos. O Corinthians é décimo quinto, tem 12. O Cuiabá, que a gente enfrenta, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Décimo sexto com 12 pontos. Veja que já há uma diferença grande de seis pontos, duas rodadas, do Vasco para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, esse jogo do Vasco vale mais que seis pontos. O Vasco tem obrigação de vencer o Cuiabá. Só que quando a gente sabe que o Vasco tem que fazer o papel dele, a gente sabe o que acontece nas competições. Infelizmente, é difícil acreditar. Mas o Vasco vem com uma formação cheia de moleque na frente. Vai experimentar jogar com um trio ofensivo com a molecada, com a volta do Eric Marques. E a provável escalação do Vasco para encarar o Cuiabá é o Léo Jardim, o Pumita Rodrigues, o Miranda, Léo e Piton. Os quatro ali no sistema defensivo. Aí vem o Cocão, o Jair e Marlon Gomes. E no trio de ataque, Gabriel Peck, Eric Marques e Rayan. Esse deve ser o provável time do Vasco para encarar o Cuiabá. Hoje às 21h. Lá na Ilha do Governador, no estádio Luso Brasileiro. É onde vai rolar a partida sem público. Se eu trouxe a provável escalação do Goiás na rodada passada com vários jogadores desconhecidos, agora vou trazer um Cuiabá com vários jogadores conhecidos. E o Cuiabá é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Se é um dos piores... Aliás, é um dos melhores visitantes. Ele é um dos piores mandantes e um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro. O goleiro Walter, que jogou no Corinthians. Marlon Alisson e Alain Periú. Se eu não me engano, esse trio defensivo aí, esses três zagueiros, jogam no 3-5-2. Esse Alain Periú jogou, acho que no Palmeiras. Passagem na Europa também. Fernando Sobral, bom jogador, que era do Ceará. O Jonathan Cafu jogou no Corinthians. O Ranieri, Denilson e Riquelme. E no ataque, dois jogadores bem conhecidos. Um é o Davidson. Dispensa comentário. O Vascaíno tem feito bastantes gols no Campeonato Brasileiro e ajudado o Cuiabá. E o outro, o Elton Silva. Acho que é o Elton Silva que jogou no Fluminense. E ele é ligeiro, viu? Esse é o provável time do Cuiabá para encarar o Vasco hoje. Vou trazer uma notícia que foi dada ontem sobre o técnico William Batista. O William Batista é técnico do Sub-20 e ele comanda a molecada hoje contra o Cuiabá. A gente tem um técnico inteirinho, fixo lá, que é o Emílio Fara. O Emílio Fara que vinha, quebrava o galho quando o Vasco mandava treinadores embora. No começo deu certo. Falou que não queria ser efetivado, que ele estava ali para ser o funcionário e ajudar o Vasco no processo, que não tinha ambição de ser técnico. Enfim, ele não gostou do Vasco ter escalado o William Batista, técnico do Sub-20, para comandar o time hoje e ter deixado ele ali de fora. Então, a informação que vem lá do Atenção Vascaínes é que o Emílio Fara também pode meter o pé, vá com Deus, tchau. E boa sorte para você no seu próximo trabalho. E outra informação importante bate com o que eu falei no vídeo de ontem. No vídeo de ontem eu disse que ia acontecer do Vasco vencer hoje. E se o Vasco vencesse hoje, ia ter um monte de jornalistas forçando a barra para o interino ficar. Ia ser um oba-oba. Vamos fazer de tudo para jogar a culpa de tudo que aconteceu no Barbieri. E aí, como o Vasco não tem dinheiro, não tem grana, não tem como trazer um grande treinador, deve efetivar o moleque ou deixar ele ficar até dezembro. E aí saiu uma informação de que o negócio que o Vasco estava tentando com o técnico Ramon Dias, esfriou. E um dos motivos é a tal do aposto, a tal da grana, o salário que ele recebia nos Emirados Árabes, que é altíssimo. Então, provavelmente, esse técnico não deve ir para o Vasco. Então, eu vou reforçar aqui. Se o Vasco vencer hoje, eu acho que eles vão tocando com o interino William Batista. Se o Vasco perder ou empatar, deve pintar no Vasco o técnico Rogério Senni. Essas são as duas opções que eu vejo que deve acontecer com relação ao técnico, ao Vasco, para o Campeonato Brasileiro. O Vasco tem uma sequência pesada depois do jogo contra o Cuiabá. Passou por jogos mais fáceis, não conseguiu pontuar jogando em casa. Se perder ou empatar hoje, é uma catástrofe. Mais uma, né? Mais uma. Encara o Botafogo fora de casa, no domingo. Tem uma semana parado. Depois encara o Cruzeiro no sábado, mais uma semana parada. Agora, a partir de agora, vai ser uma semana de preparação para todos os jogos. Então, pega o Botafogo fora, o Cruzeiro em casa, o América fora, o Atlético Paranaense em casa, o Corinthians fora e o Grêmio em casa. Ainda tem a situação de jogar sem torcida e o problema com o Estado de São Januário, que está interditado. O problema com o Ministério Público que o Vasco está correndo atrás para tentar reverter essa interdição. Primeiro, tentar fazer o Vasco voltar em São Januário, voltar a jogar em São Januário. E segundo, rolar logo o julgamento no STJD para ver o que o Vasco vai pegar de suspensão, que podem ser menos jogos. Mas o prejuízo já é enorme. Bom, eu quero finalizar esse vídeo, Vascaíno ajuda Vascaíno, pedindo uma força para a galera aí ir lá no canal do DG, DG Vascaíno, está aqui, vou deixar o link na descrição. O DG, eu já tinha falado sobre o canal dele aqui, faz lives, vídeos, e ele perdeu o canal dele, me pediu essa força aí, começando um trabalho do zero. para dar uma moral, vai lá e se inscreve no canal do DG e fala Vascaíno do Cerrado, só para dizer que é uma força que a gente está dando para ele recomeçar de novo. Beleza? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações, Vascaínas.